Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Mike do MDSM. Mais um fight aí do GTA, né? UFC aí, ó, dos Mac. Então, vamos começar a luta aí. Vamos chamando aqui agora o Maurício Sam vs Idavi, mano. Cada um pro seu corne aí. Belezinha, se prepara para a batalha de guerreiros. Começou, vai! Começou! Round 1, vai! Partiu! Trocação aí. Bem, Maurício já apagou o Davi. Isso aí, comemoração. Volta para o seu corne. Segundo round agora, Maurício Sam vs Idavi. Partiu, vai! Tá aí, ó. Idavi derrubou o Maurício. Volta para o seu corne agora. Comemoração e volta para o seu corne. Terceiro round agora, Maurício vs Idavi. Partiu, vai! Luta, hein! Trocação frenética. Nossa! Errou alguns golpes. Cotovelada. Ô, a cotovelada aí. Tô vendo. A cotovelada aí. Com a faca na mão. Sai daí, Rederene. Sai daí, Rederene. Sai daí. Sai, some daí. Tá lá, Maurício. Maurício passou para a segunda. Entrem aí. Já tá todo mundo aí dentro já. Vai! Luta 1, vai! Luta, hein! Nossa! Soco na virilha. Nossa! Pegou no pescoço. Chute. Ó, ó. Golpe baixo, hein! Esquivou. 1, 2, 1, 2. Esquivou bugadinha. Tentou esquivar, não. Eduardo. Eduardo ganhou um ponto. Então, voltem para o corno de vocês. Se vocês estiverem em lanche, recuperem o sangue enquanto é isso. Maurício, vai para o outro lado, Maurício. Vai para o outro lado, cara. Vai! Segundo round. Vai, lutem! Nossa, mano! Patada de jumento. Vai! Segunda. Vai cair! Vai cair! Vai cair, mano! Tá lá, Eduardo. Eduardo, mais um ponto. Nossa, Eduardo tá com a mão de ferro, mano. Eduardo, um, dois, quatro, cinco. E Doug, terror. Podem começar o terceiro assalto aí. Partiu, vai! Partiu. Patada de mula. Empurrou. Empurrou. Cotovelada. Esquivou. Um jab. Opa! Partiu. Errou a mira. Errou a mira. Na nuca. Um, dois. Nossa, maluco! Doug, terror. Acertou o Eduardo. Vitória do Eduardo. Então, esse é o primeiro round. Josué versus Igor Rodrigo. Começou. Vai! Partiu! Lutem! Nossa, patada de mula, mano. Tá tentando defender. Esquivou. Um, dois. Um, dois. Entrou agora. Soco no queixo. Chute na barriga. Tentou corridinha. Golpe. Na barriga. Concentração. Concentração. O Igor Rodrigo tá... Aí. Nossa, sai o sangue do dente dele, mano. Nossa, botou pra dormir, mano. O José botou pra dormir. É isso aí. Enquanto é isso, recupera o sangue. Preparar, lutadores. Partiu. Segundo assalto. Vai! Partiu pra cima. Partiu pra cima. Trocação. Errou. Cotovelado. Empurrão. Bugadinha. Nossa, passou na orelha. Tirou. Nossa, maluco. O maluco tá tomando todinho, mano. Prepara, prepara. Terceiro assalto. Prepara. Vai! Partiu! Partiu pra porrada aí. Trocação. Chute na bunda. Que isso? Nossa, pegou na nuca, mano. Tentando fugir. Daquela aplicadinha. Aquela corrida. Aquele soco com efeito. Correndo, né? Pegou pelas costas. Pegou pelas costas. Nossa, maluco. Vai, vai, vai cair. Vai cair. Vai cair. Esquivou. Esquivou. Nossa, ele acertou o cara que tava assistindo, mané. Maluco, mané. Igor Rodrigo quebrou o Josué, mané. Ele acertou lá o cara que tava assistindo lá. Vocês viram? Então, vitória de Igor Rodrigo. Em cima de Josué. Agora, eu vou chamar. Saiam do centro do ringue, por favor. Saiam do centro do ringue, por favor. Agora, eu vou chamar Anderson Tank versus Redelen. Calma, galera. Calma. Primeiro assalto agora. Luta programada para três rounds, mané. Vai. Comece em luta, hein, guerreiro. Vai. Partiu. Nossa. Que isso? Pegou no nariz, mané. Redelen deu um... Redelen deu um... Não sossega leão nele. Segundo round agora. Luta programada para três rounds. Preparar. Vai, lutem. Nossa, errou. Nossa. Coiçada de mula. Nossa, pegou no sovaco e ficou bugando. Ficou bugando. Ficou bugando. Ficou bugando. Tá ali, ó. Quebrou a costela dele, maluco. O Anderson quebrou a costela. Quebrou a costela do Redelen. É isso aí. Vai. Terceiro assalto agora. Partiu, Luta. Chute. Nossa, maluco. Bugou. Nossa, mané. É isso aí. Nossa. Ficou bugando. Nossa. Não teve nem reação do... Foi no caute, né? Foi no caute. No caute. Tirou o caute. Será que não está no caute? Quem está com a arma aí? Ô, Lorenzo. Lorenzo. Ô, Marcos. Os caras não ficam. Eu vou expulsar da sessão, hein? Ô, Lorenzo. Deu uma gozada em mim? Deu uma gozada? Aí você aproveiteu e dele, hein? Como é? O que é que eu tenho a ver com isso? Porra. Ué. Eu, hein? Isso é por bem de vocês dois, mané. Ué. Eu, hein? Então, galera. Vamos continuar aqui a luta aqui. Chamando no ringue aí, ó. Começando agora o segundo assalto. O primeiro assalto de três assaltos. Comece, lutem. Lutem, turma. Vai. Porrada. Quero ver sangue. Isso. Isso aí, ó. Opa. Passou-lhe a banda. Passou-lhe a banda. Vai. Vai, vai, vai. Cai pra cima. Cai pra cima. Volta pro centro do ringue. Volta pro centro do ringue. Isso aí. Volta pro centro do ringue, mano. Isso aí. Vai. Empurrou. Chute na bunda. Ih. Desmaiou. Desmaiou. Médico. Chama os médicos, maluco. Desmaiou. Desmaiou. Voltando pro centro. Dá pra continuar, Davo Kim? Dá pra continuar? Tá tranquilo, então. Cada um pro seu corne agora. Segundo round. Partiu. Luta, hein? Nossa. Pegou distraído, mano. Pegou mexendo no nariz, mano. Nossa. Nossa. Como? Pegou. Nuca. Ó. Vale na nuca. Ah, vale na nuca. Eu tomei. Vai. Porque vale tudo, mano. Nossa. Chute. Chute na canela. Aí, ó. O Valquim fez o ponto. Terceira luta agora. Agora é tudo ou nada. Esse é a menina dando aí a apresentação. Luta, hein? Nossa, maluco. Nossa, maluco. Tá vendo estrela. Tá vendo estrela. Eu tô fugindo. Eu tô fugindo. Tomou. Não vai nem reagir, mano. Tá aí. O Valquim passou pra segunda rodada. Quem é que tá fazendo o crel aí? Quem é que tá fazendo o crel? Ah, camisa vermelha. Me dá o nome. Hã? Doug Ferro. Doug Ferro. Doug Ferro. Entendi. Aí, ó. Aí, ó. Bonificação pra vocês aí, ó. Da luta. Vai lá. Pega um pouquinho de dinheiro lá, galera. Pelo amor de Deus. Pra começar. Partiu, lutadores. Vai. Vai. Nossa, maluco. Que isso. Que isso. Vai. Nossa. Vai, 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 vai. Nossa. Que gancho, hein? Que gancho. Esquivou, esquivou. Esquivou. Câmeras exclusivas agora. Nossa, mané. O bloquete tá correndo. Aí. Como é isso? Que troço isso aqui, maluco? Olha aqui. Que isso. Vamos ver isso aqui. Vamos dar uma olhada nos competidores agora. Antes de começar a luta. Onde se o tanque tá aí, ó. Preparado. Versus bugar. 7x7. Então, vambora. Saiam do centro do ringue. Vai começar o primeiro assalto. Vai. Luta, hein, campeões. Vai. Partiu. Porrada. Porrada. Tira e bomba. Nossa. Nossa, a garota bate firme, hein. A garota bate firme, maluco. Olha lá. Apagou. Bugar, maluco. Vem disfarçar, não. Que ela botou. Aí. Foi rápido, hein. Tá lá. Comemoração, bugar. Comemoração. Olha lá, ó. Olha os seus cornes. Vai começar o segundo assalto. Luta, hein. Vai. Nossa. Bateu na nuca. Bugadinha, bugadinha. Errou. Empurrou, empurrou. Ficou de costas. Não pode. Nossa. Soco. Um. Entrou dois. Entrou três. Nossa. Bugou, bugou. Vai. Partiu. Botou. Botou pra dormir. Nossa. Que que foi isso, mané. Nocaute duplo. Nocaute duplo, galera. Nossa, mané. Essa luta tá muito sanguinária. Então. Vamos ao terceiro assalto agora. Vai, lutem. Partiu. Soco do queixo. Empurrou. Soco. 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 Não teve reação. Bugar. Aí, ó. Segunda vitória. É isso aí. Comemoração. Isso aí. Isso aí. Comemorou. Isso aí. É isso aí, Maurício. Deixa o like. Com certeza. Vai. Cadê o Anderson? Desistiu, Anderson? Tá tudo bem contigo? Dá pra voltar a lutar? Tá. Vamos começar o quarto assalto agora. Vai, lutem. Nossa, mané. Tentou esquivar. Tentou esquivar no queixo. Passou na orelha. Nossa, maluco. Comemorou. É isso aí, galera. É isso aí, galera. Mais uma luta aí dos Mack aí. Quer fazer parte da brincadeira da família Mack? Então, vem. Então, se inscreve. Deixa o PC ali nos comentários. Isso aí. Então, quem passou foi o Bugar. Começar o primeiro assalto agora. Luta programada para três assaltos. Vai, lutem! Redelay versus Igor Rodrigo. A porrada que já começou. Solta já. Nossa, que socão. Chute na barriga. Esquivou. Esquivou. Tentou. Bugou. 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 Nossa, nocaute, galera. Redelay fez aí a pontuação. Saiu o Igor Rodrigo? O... O... O Redelay saiu. Cadê o cara que não chega aqui, mano? O que é que esse cara tá fazendo na escada aí, mano? O que é que esse cara tá fazendo na escada aí, mano? Tem que ter um bugado aqui na escada. O... Aquele grande que saiu. Aí o boneco dele ficou bugado na escada aí. Mata o boneco dele aí, então, mano. Tem importância não. Vem pro outro lado aqui. Vem pro outro lado. Vem pro outro lado aqui. Vem pro outro lado. Aí. Foi? Liberou, educado. Liberou? Ah, tá. Liberou, cara. Volta pro centro do enreguetão, galera. Vambora. Por isso que ele tava conseguindo subir, né? Ah, é. Tinha um bugado na escada. Então. Rendelê versus Igor Rodrigo. Segunda luta aí. Segunda assalto aí. Vai, partem, luta. Partiu. Soco direto. Nossa, esquivou. Chute na virilha. Chute. Buga, buga, buga. Nossa, desmontou. Igor Rodrigo versus Rendelê. Terceiro assalto. Terceiro e último assalto. Assim, eu espero. Vai, lutem. Nossa, errou. Passou no vento. Acertou a primeira. Acertou a segunda. Vai cair, vai cair. Nossa, ele empurrou o rosto. Chute. Empurrou, empurrou. Opa, não. Ô, ô. Saldo do ringue. Saldo do ringue. Saldo do ringue. Isso aí de novo vai ser desclassificado. Isso aí, vai. Nossa. Desmontou. Igor Rodrigo. Oh, meu. Valvaquim versus Bugá. Luta programada para três rounds. Luta programada para três rounds. O resto fica no passivo, não atrapalha a mira dos jogadores. Round número um. Vai, lutem. Nossa, trocação e empurrou. Nossa, bugou, hein. Bugou, hein. Ó. Nossa. Ó. Nossa. Incrível, gente. Incrível. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu, gente. Incrível. Incrível, galera. E a torcida vai à loucura. Ih, o Maurício caiu, olha lá. Que isso. Só aqui nos Maki mesmo, galera. Quer participar das brincadeiras aí? Coloca PSN aí. Dê o like nos vídeos aí. E acompanha nossos vídeos aí. Vem fazer parte da turma Maki aí. Que isso, mané. O Maurício tá ali, ó. Tá igual cachorro com sede, ó. O bonequinho do posto. Ó, tem pro centro do ringue. Os lutadores, os guerreiros, os samurais. São os samurais modernos, né, galera? É isso aí, turma. Saiam do ringue quem não tá lutando. Saiam do ringue. Voltei para o centro agora. Tá chegando, tá chegando aí, ó. Pô, antes os enfermeiros têm que dar uma... Passar um martelinho de ouro, né, bá. Dá uma melhorada na lataria, né. Segundo assalto aí. Partiu, Lutem. Nossa. Coice danado esse, mano. Limpou o rosto, ó. Chute, chute. Chute naquelas partes íntimas da garota. Vai. Derrubou. Tava aqui. Tava aqui e derrubou. Voltem para o centro do ringue. Terceiro round, né. Vai, Lutem. É, essa aqui tá repetindo. Terceiro round. Nossa, 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 mano. Que isso, desmontou a boneca. Chama o enfermeiro aí, galera. Começa agora. Vai, Lutem. Nossa, pegou passeando. Não, esquivou lá. Enganou. Empurrou. Empurrou. Pegou pelas costas. Hum, pegou no sovaco. Empurrou. Chute. Chute na canela. Lembrei da... Nossa. Desmontou. Desmaiou. Desmaiou. Então é Greg versus Nick Loquette. Vem, Nick. Nick e Greg. Cadê o Greg? O resto no passivo, hein. O resto no passivo. Ruta programada para três rounds. Comecem. Já começam a ser agredindo. Já chute. Nossa, pegou na coxa, mano. Nossa, bugadinha. Greg derrubou o Nick. Essa aí. Essa aí. Voltaram para o centro do ringue. Vai começar o segundo round. A menina. A menina agora vai mostrar aí, ó. Apresentar o round aí. Ó. A bela da noite. Vai, galera. Preparar agora a luta. Igor Rodrigo. Sai do centro do ringue. Vai. Luta, hein. Comece aí. Já começam a ser espancando. Nossa, entrou um. Entrou dois. Desmaiou. Tá lá, mané. Greg derrubou o Nick de novo, mano. É muita emoção, né, maluco. Fala sério. Terceira e última luta entre Greg e Nick Loquette. Estão no centro do ringue. Então, luta, hein. Lá, começou. Nossa, que soco é esse, hein. Opa. Fora do ringue. Volta. Nossa, manuco. Agora o Nick Loquette fez o ponto. Mas, infelizmente, o break aqui passou. Maurício Sam versus www.com.br Maurício, tira do passivo e entra no ringue. Isso aí. Lutador, sim. Se encaram o olhar. Espero que seja o olhar de encaração, que não seja o tipo de olhar, né. Então, vai. Comece. Luta. Vai, galera. Parte pra porrada, galera. Ih, tá passivo os caras. Vai. Nossa. Maurício se atropelou. Segundo assalto. Vai, lutem. Lutem, galera. Vai. Porrada. Tira e bomba. Vai lá. Nossa, maluco. Maurício saldoou. Nossa. Caiu. Nossa. Errou. 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 Ó, pegou no queixo agora. Cadê os lutadores? Aí. Terceira e última luta entre os dois. Vai. Lutem. Nossa, maluco. Empurrou, empurrou. Chute. Chute. Caiu. Maurício aí. Todo mundo aqui no lugar da luta? Assiste na luta? Tem um lá embaixo. Quem que tá lá embaixo? Perde o dinheiro então. Tá caindo dinheiro aqui, ó. É o de quilômetros. Aí, ó. Coisa linda, ó. Tivesse aqui participando, estaria aqui, ó. Isso aí, ó. Isso aí, ó. Hã? Ficar animado? Vai ter mágica, calma. Então, vamos continuar a luta agora. Igor Rodrigo versus Don Vaquim. Comece. Segundo assalto, vai. Vai, 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 luta. Novo aqui, vem o Igor Rodrigo. Deixa a galera feliz um pouco, né? Eu tava, eu tava guardando a dinheiro, eu nem tinha. Me laquei. Então. Caraca. Terceira rua, terceira rua, é mole. Terceira luta agora. Os lutadores para o centro do ringue. Começou, vai. Nossa, maluco. Nossa. Nossa, entrou um segundo. Caraca, soco na barriga. Vale soco na barriga? Vale, né? Caraca, o Maurício tá pegando... Tá pegando 500 reais que caiu do cara, mano. Os credo. Porra. É a crise. É a crise. Calou 500 reais do cara e foi pegar, mano. Bem, a luta vai ser disputada o primeiro lugar entre Dova Kim versus Greg Jones. Luta final agora. Essa luta vai ser três rounds. Acabou. É o primeiro lugar. Valendo o primeiro lugar da noite. Resto no passivo. Valendo o primeiro lugar da noite aí, turma. Cara, quem foi que chamou os bombeiros? Porra. Chamou os bombeiros. Chamou os bombeiros aqui. É pra ver se suporta o limite do dia. Tá passeia. Ah, é. Mata esse bombeiro aí, galera. Pelo amor de Deus. Dá um soco nele aí. Pronto. Isso aí. Então. Vamos continuar. Continuar a luta agora. Maurício versus Greg Jones. Vai. Cadê o... Já tô... Vai. Primeiro round. Vai. Começou já. Nossa, já. Eu nem... Nem consegui juntar saliva pra falar, mano. Eu ia falar alguma coisa, mano. Tá lá. Greg Jones passou com o caminhão em cima dele, mano. Nossa, galera. Então vamos. Segundo assalto agora. Segundo round agora. Partiu. Vai. Luta, hein. Nossa, nossa. Dois, três. Botou pra dormir. Não, não. Chama o bombeiro agora. Agora o bombeiro não vem. É. É isso aí. Vamos ao terceiro assalto agora. Tá todo mundo esperto aí. Tá. Todo mundo. Então aqui o Greg aqui, ó. Cola no Greg, então. Cola no Greg, rápido. Olha lá. Todo mundo tá esperto não, mano. Nem todo mundo tá esperto, maluco. Nem todo mundo tá esperto. Olha lá. A luta dos Mack é regada na moeda, mano. Olha lá. Cada saquinho daquilo ali é 40... 40 mil, mano. Vai fazer missão, velho. Não quer fazer parte dos Mack? Vai fazer missão, vai. Vai lá fazer missão. Mais uma. Mais uma pra ficar esperto, então. Vai. Mais uma chuvinha de leve aí, ó. Aí, ó. Mandem mensagem aí, galera. Quanto vocês ganharam aqui, valeu? Aí, ó. Tá bonito, ó. Coisa linda. Maurício. Maurício, tá trapaceando. Maurício, tá trapaceando o que eu tô vendo. Maurício, tá trapaceando. Vai, voltem pro centro do ring agora, galera. Um milhão. E, Marcos, ganha um milhão, cento e noveto e oito mil e cento e dois. Um milhão? Tá bom. Um milhão. Nem o Antsusilva ganha isso em uma noite, cara. Nem ele. Vai. Eu peguei dois milhão e trezentos, Marcos. Dois milhão e trezentos? Tá bom. E nem acabou ainda. Vai ter chuva ainda no final ainda, hein. Terceiro round. Vai. Partiu. Vai. Ó o bombeiro invadindo o ring. Ó o bombeiro tá. Ih, o bombeiro quer pra chamar também, ó. Quem vencer vai ganhar o bombeiro. Vai lutar com o bombeiro. Ó, o Maurício tá com troco em bilhões, hein. Maurício tá com troco em inglês? Uhum. Vamo aê. Maurício tá com troco em inglês, Maurício. Trapasseando. Vou tirar as armas dele, então. Pronto. Ah, ele já perdeu. Ganhou duas, não foi? Eu soube que não ganhou duas. É, mas é o terceiro round. É, de qualquer forma... De qualquer forma, ganhou. Tá certo. Então, deixa eu ver. Greg, primeiro lugar. Tá certo. Greg, primeiro lugar. Dalva, quem caiu, não foi? Foi. Igor Rodrigo ficou em segundo lugar. Terceiro lugar. Terceiro lugar. Maurício perdeu. Não vale com o terceiro lugar. É, ficou em terceiro lugar, Maurício. Greg, Igor Rodrigo e Maurício. Primeiro lugar. Peraí. Foi. Primeiro lugar, então, ficou com Maurício Sam. Foi mal, galera. Errei. Errei o que eu ia falar. Então, galera. O primeiro lugar ficou com o Greg Jones. Não, o Greg 66 Jones. O segundo lugar ficou com o Igor Rodrigo. E o terceiro lugar ficou com o Maurício. Alguém tem alguma coisa a dizer? Junta todo mundo aqui para me fazer uma chuva de dinheiro bonita, vai. Junta aí. Galera, agora a galera está querendo uma chuvinha, né, o Anderson? Pô. O Maurício está falando que não valeu. Ué. Galera, o Maurício falou que não valeu. Vocês concordam com ele? Veja uma que ele fugiu. É. Então, junta todo mundo aqui agora. Fazer uma... Uma tempestadezinha de leve para vocês aí. Tá bom? Todo mundo no centro do ringue. Quem não quer pegar dinheiro? Quem não quer se molhar? Não entra na sessão dos Mac, mano. Só lamento. Está todo mundo aqui. Já vou começar, hein. Começar, hein. Nossa, quase que o Nickelodeon caiu, mano. Bateu com a cabeça ali, ó. Eu vi. Vou começar, então. Tá. Toma. Aí, ó. Chuva, ó. Sessão dos Mac aí, ó. Arregado, ó. Só tem milionário, mano. Só tem milionário aqui. Eles estão malucos, mano. Aí, ó. Só toma cuidado com o banimento, hein, turma. Pô, vai falar que a culpa é minha, não. É vocês que são olhos grandes, hein. Olha o barulho batendo no telhado, ó. Olha o barulho do saco de... De... De 40 mil. Olha o barulho. Olha o banimento, hein, galera. Olha o olho grande. O olho grande não entra na China, não, hein. Aqui no chão tem um monte de... De saco de dinheiro. Aí, tá caindo bonito, ó. Aí, ó. Tá bonito, mano. Aqui? Aqui no chão tem, galera. Aqui no chão tem, turma. Ó, aqui, turma. Aqui embaixo, rápido. Ó, peguei um, ó. Ó, 40 mil, ó lá. Olha lá que eu peguei. Então. E aí, galera? Vamos encerrar o vídeo por aqui? Vamos dar um passeio de ônibus pra tirar onda? Passei todo mundo aqui no busão. Todo mundo no busão. Calma aí, calma aí, mano. Vai, 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 vai. Partiu, partiu. Vamos ver quem é rápido agora. Vamos ver quem é rápido agora. Entrei. Olha lá. A galera tá lá em cima ainda. Vambora, galera. Vambora. Vambora que eu vou lá pro Monte Chile agora largar dinheiro lá, ó. Vou botar de 1 até 10. 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá. O Nick caiu, bateu no círculo do carro. 6, 7, 8, 9, 10. Acabou, mané. Quem ficou, ficou. Vai, mané. Vou dar uma chance. Vou contar até 3. 1. Olha lá, né. Seu voadão. 2. 3. Já era, velho. Já era, já era. Já era, mané. Já era, mané. Não tô sacanagem. Entrou? Então, vambora, então. É aqui, velho. É só no remark pra se divertir assim, né, turma. Fala sério, né. Vamos fazer uma paradinha maneira agora pra ficar bonito. Vamos dar uma... Vamos dar um passeio agora. Pô, o... Aí, ó. Dá um passeio pela Los Santos aí, ó. Tá todo mundo esperto. Tá pior que eu. Tá todo mundo esperto. Todo mundo. Todo mundo tá esperto? Hã? Tá todo mundo esperto? Deixa eu ver se eu tenho paraquedas aqui. Tá todo mundo esperto. Perguntando. Estão em prova. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Em alta velocidade. Em alta velocidade. Rumo ao chão. Rumo ao chão. Vamos ver se a galera tá esperta mesmo. Teve videogame aí que bugou. Teve videogame aí que bugou. Olha lá, Maurício. Eu não tenho paraquedas. Não, eu vou fazer isso com vocês não, Maurício. Hoje é diversão. Hoje. Hoje é pra brincar com a galera. Eu não vou fazer essa... Eu faço. Faço ou não faço? Faço ou não faço? Hã? Vai. Aí, ó. 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 Vamos ver se eu tô malando mesmo, ó. Vamos ver quem tá mais esperto, ó. Ó. Ó, eu já tô descendo já, ó. Ih, galera. Eu já tô descendo já, ó. Ó o busão. Tô vendo o busão da alegria caindo, ó. Ó, espera. Caí, mas o cara tem... Olha lá, olha lá, olha lá. O busão caindo. Vamos ver a explosão. Ó, o busão nem explodiu. Se você tirou... Se você tirou minha arma, eu perdi a paraquedas também. Ih, caraca. Olha lá, ó. Eu não tentei o paraquedas pra acompanhar lá. Deu mole. Deu mole. Deu mole. Cheguei no meu busão aqui já, ó. Cheguei no meu busão. Nossa, o que aconteceu com o meu paraquedas? Ah, bateu no poste. Deu mole. Cheguei no meu busão já. Só aqui, ó. A galera aqui não morreu não. Ficou dentro do ônibus, ó. A galera não morreu não. Foi esperto. Quem morreu? Quem morreu? Eu. Eu. Então, faz uma chuvinha pra... Pra poder pagar os corativos. Juntar todo mundo aqui? Quem tá aqui? Então, fica longe de... Só fica longe de mim um pouco, só pra não cair em mim. Fica ali perto do ônibus. Dentro do ônibus. Ali no ônibus. Ali no ônibus. Cima do ônibus. Todo mundo em cima do ônibus. Vai, vai. Cima do ônibus. Aí, ó. Polícia vai zoar vocês agora. Tá caindo, ó. Tem que encarar a polícia pra pegar. Tem que encarar a polícia. Tem que ser guerreiro, mano. Polícia ali, ó. Vai, Anderson. Vai lá. Vai pegar um banimento. Pegar um banimento ali, galera. Vai. Olha lá, ó. Ah, mas fui banido. Peguei bilhões. Pô, o bebê é seu. Ninguém te mandou esse olho grande. Olha lá, ó. Tá caindo lá, ó. Olha lá. Tá caindo, galera. Vambora. Encara a polícia aí, ó. Tem que encarar a polícia, mané. É isso aí, turma. Vai. Tá chovendo, ó. Tá chovendo bonito, ó. Tá chovendo bonito. Ih, caraca. Agora... Agora quem vai... Quem vai na mão comigo? Quem vai na mão comigo? Vem. Não, posso pegar dinheiro. Sai. Deixa eu sair daqui. Tá me molhando. Tá me molhando, porra. Tá me molhando. Deixa eu sair de perto do dinheiro, mané. Peguei quanto? Nossa. Peguei... Peguei um milhão. Só paradinha ali. E, ó. Um antes cheio de mar... Agora virou porrada de tiro e bomba agora. Nossa. 51. Nossa. Vambora, então. Vambora. Toma. Na nuca. Na nuca. Tá lá. Isso aí. Isso aí. Agora é tiro porrada. Tiro e bomba, mané. Isso aí. Vem. Nossa. Toma. Deu B. Aqui eu bati mulher, mané. Toma. Botei pra dormir. Mais alguém? O policial. O policial. Toma, policial. Botei pra dormir. Nossa. Pisei no saco dele, mané. A polícia chegou. O policial chegou. Silêncio. Silêncio. A polícia chegou. Por que tá me atropelando aí? Maurício tá me atropelando? Maurício tá me atropelando? Maurício, vai atropelar o chefe? Armas. Armas. Ah, a galera quer arma. Beleza. Pessoal, vou encerrando o vídeo por aqui. Se você gostou da brincadeira aí, se inscreva no canal, acompanha nossos vídeos aí. Deixa o like aí se você gostou. Quer brincar com a tropa? Marque vem. Pode vir que a gente tá preparado, mané. Nossa, a galera tá... A galera tá me encarando. Tô de doze, galera. Cês tão maluco? Tô de doze, turma. Então, valeu, pessoal. Maurício. Pronto. Então, tá bom. Tamo junto e misturado. Falou.